Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os cantos aí do planeta Terra. Eu sou a Luciana Fonseca, este é o meu canal de crochê e assuntos aleatórios. Primeiramente, como sempre, eu preciso pedir que vocês inscrevam-se no canal, curtam, compartilhem, deixem comentários e, se possível, tornem-se membros. Eu tenho peças lindas de crochê que eu ensino passo a passo, detalhado, tudo assim muito fácil de você executar, mas se você tornar-se membro do canal, né? Se não puder, tudo bem, curta e compartilhe que já me ajuda bastante. Bom, gente, hoje como assuntos aleatórios, eu vou falar da necessidade de você saber dizer não, sem fechar as portas para as suas clientes, né? A intenção não é criar um conflito, não é afastar os clientes, a intenção justamente é criar um posicionamento da licença. Eu ainda estou com aquela rouquidão pós-covid, está me atrapalhando, está me irritando, perdão, mas estamos aqui firme e forte. Então, como eu ia dizendo, a intenção é que você melhore o seu posicionamento, porque eu sei que tem muitas artesãs, muitas mesmo, que estão aí se sacrificando, se matando de trabalhar, aceitando fazer peças por valores irrisórios, comprometendo seus ganhos, comprometendo o seu tempo e a sua saúde. Eu sei que não é fácil, que você precisa das clientes, mas eu acho que a necessidade de você, aos poucos, ir pensando em maneiras de melhorar a sua vida, sempre de uma maneira justa para você e para as clientes, praticando preços justos, tendo um controle firme do seu trabalho, de forma também que você sempre tenha argumentos para entregar para as suas clientes. Não é simplesmente o não pelo não. Isso é desagradável, chega a ser até agressivo, você diz um não sem explicações, tá? Isso cria conflito e afasta a cliente. Então, eu vou te passar três ou quatro dicas aqui, rápidas, no final você vai se surpreender com a última dica, mas funciona, viu gente? Melhora o teu posicionamento e você vai sentir a diferença no teu relacionamento, porque é um relacionamento profissional. Nem todas as amigas tornam-se, nem todas as clientes tornam-se amigas, a maioria não, tá? E você tem que ter isso bem claro, né? Você tem que ter um posicionamento condizente, tá? Então, vamos lá. Primeiro item, que eu quero deixar bem claro aqui, de a real razão, sempre. É o que eu falo, o não pelo não é muito vazio. A pessoa pede um desconto, simplesmente você fala, não, não posso. E daí? É uma resposta vazia. Se você tiver um bom argumento, por exemplo, a pessoa te pede desconto, o que você vai falar? Veja bem, essa peça é feita com material de primeira categoria, ela demora um tempo, ela demanda um tempo do meu trabalho, da minha hora de trabalho. E, se você quiser, nós podemos estudar um outro material, uma peça mais simplificada dentro das suas possibilidades, certo? Você deixou bem claro, a pessoa não tem como argumentar diante de uma resposta dessa, tá? Segunda, sempre, sob qualquer circunstância, seja educadíssima, honesta, honesta, transparente. A educação, ela quebra qualquer animosidade. Como dizia minha avó, mate a pessoa de gentileza. Funciona, gente, é uma estratégia fantástica, tá? Perder o controle só vai prejudicar o teu relacionamento, tá? Isso em qualquer tipo de relacionamento e também o relacionamento profissional. Então, sem mais comentários, seja educadíssima. Terceiro, mostre-se sempre disponível para o futuro. Como é que é isso? É o exemplo que eu acabei de dar. Esta peça, ela tem um custo, ou então, questão do tempo. A cliente quer um vestido para daqui a 15 dias. Como é que você vai sair dessa? Essa peça, para que fique perfeita, com essa qualidade, ela precisa, ela demanda um tempo de pelo menos 30 dias. Mas, nós podemos ver uma peça diferente, mais simples, ou então, na próxima oportunidade, eu vou lhe atender com certeza, quando a minha agenda já estiver mais desafogada, quando eu reabrir a minha agenda, enfim, use a forma como você trabalha, né? Ou quando eu entregar todas as peças das clientes com as quais eu já me comprometi, eu terei o maior prazer em atendê-la. Eu estou aqui à sua disposição. Certo? Sem mais. E, por último, o que vai te surpreender? Jamais diga a palavra não. Jamais. Como que isso é possível? Tanto é possível que eu acabei de te dar vários exemplos em que eu não falei a palavra não, certo? Eu me mostrei atenciosa, eu expliquei os motivos do custo da peça ou do tempo de preparo da peça e eu mostrei a minha disponibilidade total e restrita de atendê-la em conformidade com a minha agenda, com as clientes com as quais eu já me comprometi, ou seja, eu abri as portas do meu ateliê para o futuro, como sempre, estarei aqui e não usei a palavra não. São técnicas muito simples, você treinando, principalmente, gente, mantendo a concentração, a tranquilidade, você vai, a pessoa vai sentir que você tem um posicionamento, tá? Isso é necessário em todos os relacionamentos, esse posicionamento assertivo, tá? Para ser justo, para ser agradável para todos, para ambos os lados, para você como artesã, para a cliente que também tem que ser respeitada, mas que os limites existem para ambos os lados, certo? Assim como se você se comprometer a fazer alguma coisa, faça, tá? Espero que tenham gostado, que seja útil, eu sei que nem sempre é fácil, é complicado ou não é uma coisa complicada. Deixem aí os seus comentários, se tiverem perguntas, façam, terei o maior prazer em respondê-las, fiquem com Deus, até a próxima! Tchau!